A CIDADE NO BRASIL Ah, suponho que bateu saudade Então, as fofocas que circulam pela cidade são verdadeiras Que fofocas, maninha? Que o José Miguel e você pretendem se casar Ainda não marcamos a data Mas talvez eu tenha uma surpresa no meu retorno Casa da família Oliveira Ah, senhor, bom dia Por favor, eu posso falar com o Marcelia Oliveira? Desculpe, mas a minha irmã faleceu no ano passado Sinto muito Eu me enganei de número Meus parabéns, Ivana Finalmente conseguiu o que queria Eu preciso de algumas roupas E lá no meu quarto tem várias coisas Valentina, eu posso pegar algumas? Sim, à vontade Com licença Ivana! Não se surpreenda se encontrar com um hóspede Que está deitado na sua cama Ah, é? Quem é? Alonso Penalva Alonso está aqui? Ah, está Você não sabia? Não Estranho Mas que beleza Isso sim é uma surpresa, Valentina Talvez ele ficando aqui na sua casa Role uma reconciliação Ah, e se voltarem Poderíamos fazer um casamento duplo Você não acha que seria uma boa ideia? Com licença Tenho mais o que fazer Enriqueta, o que faz aqui? Nada Eu só... Queria ver se estava bem Faz tempo que não nos vemos É, sim, sim Tem razão O problema é que Tenho tido muito trabalho E... Não pensa em... Voltar para casa, Moisés? Eu não sei Volta, vai, Moisés Já podemos voltar a ser felizes O que quer dizer? Que a normalidade já voltou ao nosso lar Finalmente Sandy terminou o namoro com o doutorzinho Então foi por isso que falou Que a normalidade havia voltado ao nosso lar É, claro Tudo voltará a ser como antes Desse sujeito nos separar, amor Não, Enriqueta Não Mas... Você não entendeu Nada Absolutamente Nada Será como uma lua de mel Não me diga que você já me esqueceu Me parece de muito mau gosto Você querer agora me lembrar O que aconteceu entre nós Você, falando de bom gosto Acha de bom gosto Que tudo o que faz É só com o desejo De infernizar a sua prima Escuta aqui, Alonso Eu amo o José Miguel E amo como jamais amei algum outro homem E por isso eu faço tudo o que eu faço Esqueceu muito rápido que me amava Me amava tanto Que me pressionou a abandonar a Valentina na igreja Me deixa em paz Como se atreve a me dizer isso Acha que foi fácil Eu suportar o seu abandono Me prometeu que íamos sumir juntos E você se mandou sozinho Isso Isso eu nunca vou perdoar Não está falando como uma mulher apaixonada Pelo menos não apaixonada por José Miguel Montesinos E o que você sabe do amor? Você não quer acreditar Mas eu me apaixonei pela Valentina Por causa dela Eu tratei de limpar o meu passado E é por isso que eu estou aqui Me comove até as lágrimas Eu me pergunto se você faria o mesmo Se a minha priminha estivesse na miséria Olha, Ivana Para terminar, eu quero agradecer Por tirar o José Miguel do meu caminho Só estou cumprindo minha parte do trato Você é uma mulher, podemos dizer Muito especial na intimidade Acho que realmente conseguiu seduzir o José Miguel Lamento não poder dizer o mesmo de você E eu temo que se agora você chegar a ter mais intimidade com a Valentina Não saia nada favorecido nessa comparação A Ivana vai encontrar com o José Miguel Vão ficar juntos 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 Valentina Valentina O que é? Dizer que eu espero que aceite numa boa Que o José Miguel venha aqui pedir a minha mão Assim como eu fiz Quando ele veio com os pais Para pedir a sua Por mim não tem nenhum problema, Ivana Me alegro que aceite sua derrota, maninha Me alegro muito Agora que o José Miguel deixou de ser um obstáculo A Valentina vai poder perceber mais claramente A sinceridade do meu amor Mamãe, mamãe, já chegaram, Alice Elas já chegaram, mamãe Mamãe São Tiaguinho Pô, meu anjo Tá tudo bem, mamãe? Por que não voltou pra dormir em casa? Ela teve que ficar no hospital Para os médicos examinarem bem E você já tá bem? Não vai mais desmaiar outra vez? Não vou não, amor É que eu me assustei muito Vem aqui, querido Vem Vamos conversar Leva, por favor, a mala da minha filha pro quarto, Alice Leva, sim, senhora Filho Esse tempo que eu fiquei no hospital Senti muito sua falta Oh, filhão E eu também, mamãe Mas me deu medo de você nunca mais voltar Mas isso não vai acontecer, amorzinho O médico já me receitou uns remédios Pra eu ficar boa Então não temos mais nada com o que nos preocupar Avisa pro meu pai vir Se ele descobrir que você ficou doente Aposto que vem voando Promete pra mim Promete pra mim que vai ligar pra ele Tá, meu amor Eu prometo Lindo Promete pra mim Oi Gisela, as coisas se complicaram e eu não pude ligar antes para a imobiliária, quais são as novidades? E o que mais? Eu não tenho data para voltar. Diz ao engenheiro Marques que eu tive hepatite e que eu não estou podendo trabalhar. Assim que eu receber a alta do médico, retorno logo ao trabalho. Mas é claro que é uma desculpa, porque eu vou ficar aqui nessa fazenda até recuperar o amor da Valentina. Na última vez que nos vimos, eu disse que não sabia como arrancá-la do meu coração. Mas eu já consegui. Você conseguiu muito rápido, José Miguel. Meus parabéns. Como vou fazer para encontrar você numa cidade tão grande? Foi nesse bairro que vi você pela primeira vez, Marcella. Segura ela! Vão pôr minha carteira! Pega a ladra! Sua ladra! Devolve a minha carteira! A minha carteira! Ele conta as estrelas, uma a uma, e chama cada uma pelo nome. Grande é nosso senhor. Não vou embora até encontrá-la e conversar com você, Marcella. Você tem que tirar essa dúvida que me atormenta e não me deixa viver em paz. Fala, eu estou esperando. É, realmente é um relógio de ouro de 18 quilates com uma maquinaria muito fina. Tá legal, mas e daí? Mas, infelizmente, eu não posso lhe dar mais do que eu já tinha lhe oferecido. Ai, poxa, mas ele não é de ouro muito fino? O problema é que se eu fico com um relógio assim tão especial, corra um grande risco. Não sei que grande risco é esse. Do jeito que as coisas andam, vai ser difícil encontrar um comprador. Ah, anda, vai, não seja malvado. Me faz uma oferta mais bacana, vai. Impossível. O que já ofereci e nem um centavo a mais. O senhor está querendo me fazer de palhaça. Não vai conseguir mais que isso. Escuta aqui, moço. Ou eu vendo esse relógio muito bem, ou eu guardo ele. O que faz aqui? Ah, me desculpe. Eu tinha que fazer umas ligações. Espero que não considerem um abuso de confiança, mas eram coisas de trabalho. Já terminou? Já. E também... Também peguei uma folha de papel e comecei a desenhar. Você lembra desse dia? Para mim, foi inesquecível. Sabe o que eu fiz com o anel? Não? Não tenho ideia. Eu dei para pagar o taxista que me levou para casa quando saí da igreja que você nunca foi. Mariana Roush! Mamãe? Maria da Luz! Oi, mãe. O que foi? Não entra na minha cabeça que você seja ladra! Eu não... Você me desobedeceu! E para piorar mais, você entrou na minha casa para roubar! Me desculpa, mãezinha. Eu sei que você ia ficar furiosa por eu ter levado a roupa, mas é que é o único jeito de pegar o Rodrigo! Você não tinha o direito, menina! Quem deu permissão? Bom, ninguém, ninguém, mas eu só queria que... Em que direito você se mete na minha vida! Se o que você fez estragar a minha felicidade, a culpa é sua! Você se juntou de novo com esse desgraçado! O Rodrigo... Ele já mudou muito! Ele perdeu o emprego! E precisa muito de mim! Eita, eita! A mim você não perdoa por ter levado os trapos dele! Mas no caso desse pilantra, perdoa até a vida ruim que ele te deu! Qual o problema? Por que tantos gritos? Vive forças quando o sol se escondeu E sempre eu Defendia o meu querer de mil maneiras E então você chegou A outra latitude você me levou Me entrega a sua luz Me faz sua dona Dona desse amor Dona desse abraço Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Mas o que eu sonhei Minha promessa eterna Você é a prova viva Quem me assiste a alma gêmea Do teu amor eu sou A dona